Bem vindo aqui, a casa é sua Bom dia gente, começando mais um vídeo para o nosso canal Hoje é sábado, vou estar gravando para vocês em tempo real E vou estar postando hoje mesmo, mais tarde Vou estar postando para vocês e vou mostrar um pouquinho aqui da nossa manhã Nosso almoço, um almoço rápido, simples, só para mim e para as crianças O moço não está trabalhando, então vou dar uma geral aqui na casa rapidinho Coisa simples mesmo, um vlog para vocês E vou preparar um almoço aqui rapidinho, simples também Vou mostrando tudo que eu vou fazer, vou mostrar para vocês Vou colocar umas roupinhas no varal também, tenho umas roupas lá para colocar Já botei mais para lavar, enfim gente, vai ser aquele vlog de dona de casa Se vocês gostem, deixa o like, deixa o seu comentário, se inscreve aqui abaixo No canal, quase cansar E bora lá me acompanhar, gente Bora para mais um vlog Pontozinho agora, olha Cresceu, passei manteiguinha, por isso está brilhoso Acabei de passar manteiguinha Olha que delícia E também, gente, olha só que chegou aqui Né, minha filha que deu de presente de aniversário Vai melhorar muito também nos vídeos, né, para gravar a noite, né Porque a noite, quem grava sabe que a noite é complicado estar gravando Porque a gente perde um pouco da luz, né E agora, com essa ring light aqui, ó Ela é 6 polegadas, ó Uniformiza a luz à pele Valoriza o rosto, olhos, núcleo noturno E múltipla temperatura de cores, gente Aí você coloca na temperatura, né Que você acha que vai ficar bom Ó Essa aqui ela me deu de presente Aniversário que vai ser agora dia 17 de julho, né Aqui, ó Eu já até tirei aqui para vocês darem uma olhada, né Coloca o celular aqui Aí aqui liga na tomada, né Liga na tomada Aqui, ó Liga, desliga, aumenta, diminui As cores, né Olha que maravilha E esse aqui é bom que ele sai também, ó Essa partezinha sai aqui Dá para colocar ela num tripé maior, né E fazer uns videozinhos, né À noite Que eu gravo mais de dia, né Por causa da luz Mas agora com Com essa ringue, gente Dá para estar gravando bastante videozinhos, né À noite para vocês Ó que maravilha Ela está descarregada Não carreguei ainda Eu vou estar carregando ela Aí eu vou estar utilizando Quando eu estar gravando para vocês Vídeos À noite, né Vai ser muito bom, gente Ó Maravilha Esse que foi o presente antecipado, né Minha filha deu de aniversário Depois eu vou Eu vou ligar ela Testar direitinho Aí eu mostro para vocês Olha só Já liguei aqui, ó Tá ligada aqui Ó E aqui ela vai mudando Liga aqui Liga, desliga Aí aqui, ó Ela vai diminuindo Aqui ela já vai aumentando Não sei se dá para vocês Perceberem Ó Ela, ó Aqui ela diminui bem Ela só adapta, né É muito bom, gente Ó Até amarela Vem, ó Tem assim mais clarinha Olha Tem mais branquinha Amarelinha E ela se adapta, né E aqui aumenta Se dá para vocês verem É muito boa Eu vou apagar a luz Para vocês verem direitinho Olha só Já apaguei a luz Fechei tudo Para vocês verem Aqui não está de noite Está de dia ainda, né Ó Pode perceber, ó Aqui vai diminuindo Ó Aqui muda, ó Minha amarelinha, ó Está mudando Como é que está de dia ainda, gente Não está noite Noite Né, ó Mas dá para vocês perceberem Ó E está bem escurinha até, ó Então vai ser muito bom Deixa eu acender a luz aqui Então vai ser muito bom, gente Para Para estar fazendo os vlogs Desligar ela aqui Vou até deixar ela carregada Vou até deixar ela carregada aqui Vou deixar ela carregada Ó Vou deixar ela ligada aqui Tá Vou dar continuidade, né No vlog Só parei um pouquinho Que eu fiz o pãozinho lá Aí vim aqui mostrar para vocês Vou deixar ela carregada aqui Para a gente estar utilizando ela nos vlogs Tá bom E a gente vai dar continuidade Tá, gente Eu estava Hoje é sábado, tá Mostrei um pãozinho para vocês Né Já terminou o pãozinho Aí vim gravar Para vocês mostrar aqui O presentinho antecipado, gente Olha que maravilha E aí F*** me I'm looking in the mirror So foggy But I've never seen clearer I don't really think Anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I like to be My own worst enemy There's no risk If you don't try at anything So I'ma just get by E aí 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 E aí